Fala pessoal, tudo bem? Desculpa pela falta de vídeos ultimamente, mas é que eu estou com bastante projeto, tem bastante coisa acontecendo e não estou conseguindo editar. Tem bastante material já feito, só que está me faltando tempo para editar. Vou ver se eu dou uma parada de produzir e passo a editar para poder compartilhar melhor com vocês. Bom, vocês viram aí na introdução do vídeo que eu vou fazer um review de uma bateria da ZOP Power de 5000 mAh. Essa bateria aqui. Ela não é minha, ela é de um amigo meu que eu estou ajudando a dar um trato no drone dele. Ela está sem etiqueta, ele colocou uma fita, ele cobriu a bateria com uma fita aqui por gosto dele, ele quer o drone inteiro preto, então ele cobriu a bateria. Mas é essa bateria ZOP Power de 5000 mAh e 30C. Então como eu estou mexendo nas coisas dele e eu estou querendo montar um banco de dados de bateria, eu tomei a liberdade de fazer um review da bateria. Quais foram as minhas impressões? É uma ótima bateria, essa daqui de 5000. Ela é pesada, ela não é uma bateria leve, mas você tem que entender que ela é para uma aplicação diferente da que eu uso essa daqui. Como que eu fiz os meus testes? Eu vou colocar um link para o vídeo do comparativo do teste da bateria da Lion Power e lá eu explico sobre curva de descarga, sobre o porquê manter, de como descarregar ou como carregar e tudo mais. Se você tem alguma dúvida, dá uma olhada naquele outro vídeo lá que é bem mais explicativo. Esse daqui eu não vou explicar tão bem e nos próximos eu vou fazer um negócio mais sucinto também. Bom, então quais são as dimensões dessa bateria? Ela tem, eu não estou em casa, estou em outro lugar, então estou meio sem ferramenta aqui. Então ela tem 16 cm ou 160 mm, para quem gosta, por 4,5 cm, 45 mm de largura, por 2,5 cm, ou seja, 25 mm de altura. E ela pesa 388 gramas. É uma bateriazinha pesada. Então isso daqui é essa bateria. Que tempos de voo eu consegui? Como no outro vídeo da Lion Power aqui, eu usei o mesmo drone. Eu deixei um dronezinho guardado lá para fazer exatamente essas demonstrações e esses testes. Então vamos lá. Aqui eu cheguei, deixa eu tirar aqui que depois eu comparo as duas. Peso, 388 gramas. Ela está sem etiqueta aqui, mas eu já expliquei o porquê. Tempo de voo até 10,5 volts. Ou seja, para eu descarregar até 10,5 volts. 19 minutos e 10 segundos. Bem legal. Tempo de voo muito bom. Então, até 10 volts. Ou seja, descarregar no máximo possível, até 3,3 volts por célula, que daí, como eu explico no outro vídeo, você está no finzinho da curva útil e passa a descarregar muito rápido, a cair a tensão muito rápida. É perigoso. 20 minutos e 12 segundos. E quanto eu coloquei de carga nela de novo? Ou seja, para descarregar até 10 volts, eu coloquei 4.600 miliampere. Ou seja, quando eu carreguei, então eu tirei 4.600 miliampere dos 5.000 miliampere. Me sobrou, teve uma sobra aqui de 400 miliampere. Certo? Como eu achei ela relativamente pesada, eu fiz uma outra conta aqui, que é a da densidade de carga. O que é a densidade de carga? É quantos miliampere você tem por grama da bateria. Então, ou seja, eu tenho um peso e tenho uma total de energia que tem dentro da minha bateria. Então, tempo de ver quanto de energia eu estou carregando para voar. Quanto de energia eu tenho nessa massa. Então, a densidade total de carga dessa bateria aqui de 5.000 é de 12,89 miliampere por grama. Ou seja, para 5.000 miliampere. Só que como a gente nunca vai usar 5.000, a gente vai usar sempre no máximo 4.600, eu tenho uma densidade útil. Ou seja, eu carrego 11,83 miliampere por grama de bateria. Minhas impressões dessa bateria? É uma ótima bateria. Ela é pesada? É. É pesada sim. Então, o que você tem que ter em mente? Quando você for comprar uma bateria dessa, você compra direcionada. Você compra com um objetivo. Se você vai ter um objetivo de fazer uma filmagem mais lenta, que você não precisa que o seu drone seja tão agressivo, tão rápido, tão responsivo, você pode usar uma dessa bateria aqui. Porque cada grama que a gente carrega no drone, cada grama a mais que você leva de peso, você perde agilidade, tá? Então, com essa bateria, você perde um pouco de agilidade. Agora, vamos comparar com a Lion Power, que é a que eu uso, tá? Vamos fazer um comparativo aqui. Quanto que a Lion Power de 4200 pesa? 280 gramas, ou seja, ela pesa 108 gramas a menos. Ela pesa 280 gramas. Tempo de voo? Até 10,5 volts. 17 minutos e 30, ou seja, 1 minuto e 40 a menos do que a de 5 mil. Tempo de voo? Até 10 volts, ou seja, até eu acabar com a carga total da bateria. 18 minutos e 32 segundos contra 20 minutos. Ou seja, de novo, olha, eu fiz a média aqui, mas a média deu bem. É lógico que tem casa decimal aqui. Eu fiz acho que uns 12 ou 13 voos com essa daqui. Já fiz uns 80 voos com essa daqui, né? Com essas, né? Que eu tenho mais de uma. Eu tenho aqui 1 minuto e 40, certinho, de diferença. Quanto que eu suguei da bateria de 5 mil miliampere? 4.600 miliampere. E quanto eu suguei da Lion Power? 3.900. Ou seja, eu deixei 300 miliampere e aqui eu deixei 400. O que que isso significa? Significa que quando eu estava chegando nesse valor, eu estava acelerando a queda de tensão. Ou seja, a curva de descarga dessa bateria, ela é um pouquinho mais rápida do que dessa daqui. Eu volto a falar. São baterias diferentes e com propósitos diferentes, tá? Não tem nada que desabone uma da outra. Densidade de carga. De novo, isso daqui. Da Lion Power, 15 miliampere por grama. E da Zopi Power, 12,89 miliampere por grama. E a densidade útil, ou seja, com base no quanto eu realmente posso usar, da Lion Power, 13,93 e da Zopi Power, 11,86. Lembrando que é grama por miliampere por grama, tá? Bom, o que que a gente pode concluir dessas duas baterias? As duas baterias são ótimas. Essa Zopi Power de 5 mil é muito boa. Você tem tempos de voos bem grandes. Ou seja, você pode chegar a mais de 20 minutos de voo com uma bateria de 3S. Desvantagem, ela é pesada. A Lion Power, você tem um peso menor, peso bem menor do que essa outra aqui. Uma densidade de carga maior. Só que você tem menos capacidade de carga. Então você voa menos tempo, tá? Vai dar necessidade de cada um, tá? Se você quer um voo mais rápido, mais ágil, mais acrobático, vamos dizer assim, Lion Power de 4200. Se você quer um voo mais longo, quer fazer um FPV mais calmo, mais tranquilo, e que você não precisa de tanta agilidade no drone, Zopi Power de 5 mil. Ótima bateria, gostei dela. Embora ela seja um pouco pesada. Tá ok, pessoal? Então é isso daí. Preço das duas. Eu vou colocar as duas na descrição do vídeo, aqui embaixo, o link na descrição do vídeo. A Zopi Power, 33 dólares. E a Lion Power, 35 dólares. São duas ótimas baterias. Eu gostei das duas. Tomem cuidado, tem muita bateria falsificada por aí. Eu sempre coloco link de loja que eu confio, que eu gosto, que eu coloco do Banggood, do Gearbest, do DX, e estou evitando ou de lojas que eu confio no AliExpress. Porque tem muita bateria falsa por aí. O que é uma bateria falsa? Ela fala que é de 5 mil e de 30C, você vai usar, ela não é de 5 mil e não é de 30C nem aqui nem na China. Tá? Literalmente nem aqui nem na China. Tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou do vídeo, dá meu joinha aí. Se inscreve no canal. Que tem bastante coisa aí que eu vou parar de produzir e vou começar a editar e disponibilizar para vocês. Tá ok? Então abraço e até a próxima. Tchau.